Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã de oração, quero orar por você, pela sua vida, quero orar pela sua casa. Mas antes de eu entrar nesta palavra e orar por todos, eu quero que você compartilhe esta oração agora, nesse exato momento, com aquela pessoa que Deus colocou agora no seu coração, Deus colocou agora no seu coração, o nome desta pessoa, Deus te mostrou esta pessoa. Sabe por que Deus te mostrou esta pessoa? Porque esta pessoa está precisando de ajuda, ela está precisando ouvir esta palavra. E não se engane, Deus lhe fala, Deus lhe fala, Deus lhe mostra. Ao contrário de que muitas pessoas têm modernizado as coisas de Deus, o ensinamento de Deus. Como assim modernizado, bispo? Pensando e se enganando, achando que Deus, ele se enquadra as coisas deste mundo. Deus, ele permanece o mesmo. Com Deus não existe modernidade, com Deus não existe padrão do século XXI, com Deus não tem, ele entende, ele sabe, não. Muitas das vezes somos nós que enganamos a nós mesmos. É a gente que se engana, achando que Deus, ele mudou, que Deus entende os dias de hoje que é difícil, que Deus compreende que hoje estamos em tempos diferentes. Não, meus irmãos, ele não muda, ele não muda, ele permanece o mesmo. Quantas são as pessoas que têm sido vencidas pelos seus problemas, vencidas por coisas tão fúteis, tão pequenas. Antes de eu entrar aqui nesta mensagem de Romanos, capítulo 15, me veio a memória agora, que quando Israel vencia, quando Israel conquistava, a Bíblia diz que havia um homem chamado Acã. Acã, quando Deus deu ordem para eliminar um exército, acabar com tudo, Acã, ele foi lá e poupou algumas coisas, ele escondeu algumas coisas, e que isso trouxe grandes consequências para Israel. Você vê que Israel vencia grandes exércitos, Israel vencia grandes batalhas, mas quando Acã escondeu debaixo de suas bagagens as coisas condenadas por Deus, eles venceram, aliás, eles perderam por uma cidade tão pequena chamada Ai. Cidade tão pequena. Você lembra quando você vencia muitas batalhas grandiosas, que você até mesmo dizia assim, eu não vou conseguir, não é impossível. E você vencia? Veja como você era com Deus. Veja a sua comunhão como era com Deus. Será que você tem mantido a sua comunhão com Deus? Muitas pessoas não gostam nem de ouvir falar em santidade. A verdade é essa. Hoje muitas pessoas não gostam nem de ouvir falar sobre a comunhão com Deus, que já não suporta, não aceita, não concorda. Ah, eu não concordo. Ah, eu não aceito isso. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, eu não tenho tempo mais. Ah, não é bem assim. É, tem pessoas que ficam até irritadas. Sabe por quê? Porque é isso que o mal quer. Que a gente deixe de lado a santidade, deixe de lado a comunhão com Deus. Deus, veja, revê a sua vida com Deus. Deus, Ele nos ama tanto que está nos entregando um ótimo dia hoje. E não é uma simples quarta-feira, não. Ele está nos dando uma oportunidade para a gente rever. A palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nós ensinar, para nos ensinar. De forma, por meio da esperança e do bom ânimo. E do bom ânimo, ou seja, para que possamos renovar nossas forças e que nos traz esperança. Que assim como a Escritura no passado nos ensinava e nos mostrava o caminho, hoje permanece o mesmo. E diz assim mais, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, versículo 4. Ou seja, a nossa fé. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança? Meus irmãos, se você tem andado desanimado, se fortaleça em Cristo. Se você tem andado sem esperança, renove a sua esperança em Cristo. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Porque Deus, Deus Ele não muda. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus. Eu vou apresentar nas orações a vida do Senhor Jair. Aliás, Irassema Jair. Ângela Benjamin. E Deus vai abençoar. Deus vai trazer vitória. E muitos outros nomes que estão aqui. Que me pediram oração durante o dia. Vamos falar com o nosso Deus. Eu quero orar por você. Tira um tempinho para meditar na oração, na presença do nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, neste momento eu peço ao Senhor. Que o Senhor venha estender as mãos. Age de misericórdia, meu Pai. Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão, Espírito Santo. E que o Senhor venha, neste momento, de encontro, meu Deus. Deus, a cada pessoa, a cada vida. Tem pessoas, meu Deus, que estão enganando a si próprio. Tem pessoas que não suportam sequer ouvir a Tua Palavra. Quando ouve, a verdade já não aceita, não concorda. Te perguntas são as pessoas que têm sido vencidas por uma pequena tribulação. Meu Deus. Tem pessoas, Pai, que quando a tribulação vem. A primeira coisa que vem na cabeça. Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, eu não vou mais ir para a igreja, não vou mais orar. Porque eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Meu Deus. É tudo que o inimigo quer, Pai. É tudo que o inimigo quer. Que saiamos da Tua presença. Porque se na casa do Pai, passamos por tribulação, por lutas, imagina fora. Eu me lembro daquele filho pródigo que se sentia incomodado na casa do Pai. Mas quando ele resolveu pedir a parte dos bens e foi morar, viver longe, desoladamente. Aquele homem gastou tudo o que tinha. E a Tua Palavra diz que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E não podia comer, porque o extremo da humilhação é desejar comer aquilo que na casa do nosso Pai, Meu Deus, os trabalhadores comem melhor. Mas é isso que o mundo faz. Ele te atrai. Ele te engana. Quando você faz a vontade dele, ele te humilha ao ponto, meu Deus, de todos olharem e dizer quem te viu e quem te vê. Mas por que chega a este ponto? Porque não há um despertar, meu Deus. Ô Espírito Santo, eu oro em favor de cada pessoa que tem pedido oração, que tem orado conosco, que tem unido a fé dela com a nossa. Mesmo sem força, meu Deus, mas tem dobrado os joelhos para orar. Porque é isso que nós temos que fazer, orar, meu Deus. Orar. Ô Pai, eu tenho ouvido até absurdos de pessoas dizendo, é, só sabe que não é estando dentro da igreja que vamos vencer, se não é na casa do Pai, é onde, meu Deus? Aonde que vamos vencer, meu Pai? O Senhor está às portas e o inimigo está, a cada dia que passa, mais feroz, mais enganoso. Então eu te peço, meu Deus, renova as forças, traga um renovo espiritual, em nome de Jesus. Eu apresento em Tuas mãos, meu Deus, a vida da Ângela e Benjamin, que o Senhor venha de encontro a eles, meu Deus. Toca na vida deles, toca na vida do Nonato, meu Deus. Toca na vida da Dona Maísa, Daniela, toca Espírito Santo, o Júlio César, meu Deus, a Frávia Nunes, toca do Davi William da Silva Cruz, do David William Lima Cruz, Daiane Araújo da Silva, Daniel Felipe Silva Cruz, toca, meu Deus, da Dona Regina da Silva, Ricardo Roberto Santana, do Peter da Silva Santana, Brian Silva Azevedo, do Seu Jorge Aparecido dos Santos, e família, esposa, todos, meu Deus, a Dona Soraya, o Senhor Luiz, toca na vida de todas as pessoas que ora conosco, de todos, meu Deus, todos, todos, meu Pai, que o Senhor vá de encontro, o Senhor abençoe, abençoe, o Senhor estende as mãos, o Senhor traga o renovo, e arranca todo o engano, meu Pai, tira, e traga a paz, traga o despertar, eu oro pelo despertar, em nome de Jesus, e não deixe que o inimigo venha tragar essa vida, enganar, não, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em Tuas mãos, eu apresento a vida de todos que estão orando neste momento comigo, eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, em nome de Jesus, glória a Deus, e louvado seja, o nome do Senhor Jesus. Amém.